Boa dia! Gente, no vídeo de hoje eu trouxe aqui todas as meninas da maçã. Maravilhosa! Mais gatas, mais gostosas, mais gostosas. Fala que essas que estão aqui no momento, que sempre que eu falo isso, falam que estão excluindo a Luísa, estão excluindo a Clara, porque às vezes o povo não está aqui, gente. São essas que estão aqui no momento. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma competição de tiro com eco. Muito legal! Aliás, acho que eu tô com medo, gente. Se ficar com medo, machuca. E gente, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer essa competição, cada uma vai tirar uma série de três flechas, entendeu? Por enquanto. Eu tô muito grata. Mas eu quero tirar uma vez. Então, uma vez você vai tirar, uma série de três flechas. E a melhor daqui, gente, vai competir contra o melhor dos meninos. E o melhor dos meninos... Ganha alguma coisa? Ganha. E o Coutinho foi o melhor dos meninos e a gente vai decidir hoje quem vai ser a melhor das meninas. Gente, eu sou o Pilpi. Eu não encerro com o Coutinho ali. O Coutinho ganhou melhor. Bem bonitinha, bem bonitinha. Todo mundo no alvo fazendo o meu favor e o seu... Deixa eu explicar essa parte! Não, calma. Deixa eu colocar os nomes. Calma, calma. Deixa eu explicar essa parte que eu não sei. Quem vai ser a primeira? Eu. Então, Jotinha na Júlia. Segunda. Ali. Terceira. Issa. Não, você. Você, depois a Issa, depois eu. Brica. Brica. Issa. Issa. Luísa. Não, eu. Eu. Não, não. Vanessa. Eu. Luísa. E Ceci. E Ceci. E aqui vão estar os pontos de cada uma, certo? Tá, ok. Ai, meu Deus. Imagina alguém dar uma flechada aqui. É que eu vou explicar. Alguém sabe quanto vale aqui? Eu! Mas eu vou deixar eu explicar. Não, eu quero saber. Alguém sabe daqui. Eu sei. Aquele joguinho de criança. Eu sei. Eu sei que o x é 10. Não. X é 6. Não é 50. O x não é 10? É x. Que 100, ó. Aqui quanto que é, gente? Alguém sabe? É 50. 10. 1. Ai, fala logo. É 50. Quer falar, Maria? Não. Aqui é x. Aqui é 10. Só que o x vale 10. E o x é só pra desempate. Por exemplo, numa pontuação final. Numa competição final. Tipo, todo mundo fez a pontuação. Quem chegar mais perto do x, ganha. Quem fizer mais x, ganha. Entendeu? Por exemplo, empatar na mesma pontuação. 700, 700. E quem tiver mais x, fica primeiro, entendeu? Entendi. Mas serve só pra desempate. Então é x, 10, 9, 8, 7, 6 e 5. Entendeu? Vanessa, qual que é esse aqui? 6. Eeeh, amiga! Eu passei de ano, amiga. Eu passei de ano. Gente, eu passei de no joguinho que eu brincava com aqueles... Não. 10. Toma stand una. Eeeeh! Usou AH! Viņa estamos aqui com a primeira... Como é o cabelo... Colocada. Colocada não. Competidora. É, olha dessa decoração. Vou ficar bem ousa. Eu vou nem metinho. Acho que esse braço primeiro, só que sem mover o patrão. Isso vai ficar reta. U$ worldly. Era sim. Veio muito mais as coisas. É. Agora brudou lá no rosto, é o dedo de caduí no rosto. Nossa, ela vai arrasaréma com a gente. Ai. A ponta da cidade está no azul, pode virar um pouquinho mais baixo. Estou com medo de te atender na vez. Ai! Uuuuuh! Pronto! Pronto! Muito louco! Você vê? Você tem que saber... Por isso que essa festa é importante. Vocês tem que saber aonde eu vou mirar a segunda. Tá, tá. Eu acho que dá pra eu ir um pouco mais pra cima, não? Pode ser, vamos ver. Sem dica, sem dica! Na competição! Esse branco fica tudo bem chico. Passa no rosto... Aprendeu. Aprendeu. Abre. 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 Calma, aqui é cinco. É o quê, Priscila? Não, dá cinco, mas cinco. Ah, tá. É, tá, tá. Então aqui temos dez... Putz, eu esqueci. Calma. Cinco, seis, sete, oito. Então, dezoito, certo? É isso. Nossa! Foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. Foutinho fez. Foutinho fez 22 pontos. Eu acho que a Clara vai ir muito boa pra ser a namorada do arqueiro. Gente, para com isso. Aqui ela tá subida. Tô sentindo essa vibe também. Tô sentindo que ela vai se descobrir igual em cena de filme. Gente, é uma competição e ela tem que ficar com o gavião arqueiro. Ela é a nova gavião arqueira, tenho certeza. Eu vou perder pra ela. Vai soltar? Nossa! Meu Deus! Mesmo com a posição aqui. Um pouquinho mais alto. Uma geração. E... Mais longe. Já virou o baile ali pra passar o mal. Vai, vai, vai. Vai soltar? Nossa! E ela tá bem no meio. Toma. Foi o Lucas. Eu fiz oito, dezesseis, dezesseis. Oito, nove. Não, aqui é nove, amiga. Não, aqui é oito. É oito também, os dois? Não, aqui é oito e aqui é sete. Ah, tá. Quanto fez? Quinze. Dezesseis, eu falei. Oito mais sete? Oito mais sete é quinze. Oito mais sete é quinze. Seis. Ah, tá. Tá muito confuso. Escreve uma pessoa muito confusa. Bora, próxima. Você nunca deve ter visto alguém atirando com uma unha desse tamanho. Pode ser. O que mais tem é isso? O que mais tem é, Leandro Ju? Quem? O outro. Meu Deus. Tá, pode ir? Ai, meu Deus, você tá nervosa. Mas é gostosinho. Não, calma aí. Volta um pouquinho. Eles não podem encostar na flecha, tá? Ah, tá. Nossa, é muito legal. É encostar. Não, aí tem problema. Pode ficar. É esse. Estica, estica, estica. Mais, mais, mais. Isso aí. Encosta. A menina aponta onde? No vermelho do lado direito. Mais pra baixo. Mais pra baixo. Aí. Não tá nem no alvo. Vai. Nossa! E o que, amores? E o que? Eu não tá nem no alvo. Aí você mira essa flecha onde você mirou a outra. No mesmo lugar? Tá. Só tem que fazer a mesma coisa atrás. Ai, eu tô me sentindo a Cat Deserverdeen. Não, não, não. Só que sem mexer. Você mexeu na hora que você soltou. Continua filmando, amiga. Vou pegar o último cinto que eu vou acertar bem. Ela vai mais pra cima, é, Lucas? Eu tô comendo no terceiro água. Puxa um pouquinho mais. Esse é o olho que faz. É. Ela normalmente vai mais pra cima, é? Pera que tá vazando da minha mão. Tá entendendo? Essa é a mão aqui no meio. Aqui. Isso. Vai, Cat Deserverdeen. O outro olho. Mais, mais. Puxa mais. Isso aí. Nossa! Pertinho! No mesmo buraco, amor. Se fosse o X. Se fosse... Se fosse... Tá. Eu já tô feliz que eu consegui acertar o alvo. O alvo. Dezoito. Mesma coisa que... Cinco, oito. Cinco, oito. É, dezoito. Empatado. O que é agora? Sou eu, sou eu. Eu tô feliz, gente. Que eu consegui acertar o alvo. Foi tudo! Ah! Meu dedo... Isso. Mais pra baixo. Mais pra baixo. Nossa, não tá nem no O? Pode ir mais. Nota zero, ó. Mas você tem que... Ai, eu adoro. Eu adoro. Posso ir? Pode. Nossa, tá lá na árvore. Vai! Que valeu, hein? Não valeu? Não, não valeu. Já era valeu. O meu também, ele fez a mesma coisa, amiga. Por isso que eu perdi. Eu falei, tá na hora, hein? Eu não vou falar mais nada, vocês vão atirar. Tá, tá bom. Que foi isso mesmo? Eu não vou falar mais nada. Tanto que eu tô muito triste. Então você vai ainda fazer outra rodada também. Eu sou muito ruim. Eu descobri que essa rodada... E eu tava tão empolgada, mas... Eu vou fazer outra rodada, amor. Me ajuda a colocar pelo menos. Eu... Eu achei que eu ia ser a Cat dos Everton. Dos Jogos Vorazes. Mas eu descobri que eu não sou. Amigo, para! Você falou pra todo mundo! Mas você tá falando que eu não posso falar? Mas você falou pra eu mirar na árvore! Eu achei que eu tava fora! Não vai, deixa eu ajudar mais uma vez. Eu deixo você me ajudar. Eu deixo você me ajudar. Eu deixo essa mão. É isso. Eu achei que essa mão mexeu. A ponta da festa tá onde? Mano, tá ali fora do bagulho, mas ainda tá perto da madeira. Vai! Eu tava tão emocionada nesse momento e acho que eu não ganhei mesmo, né? Seis pontos. Não sei, velho, não sei. Deixa esse braço primeiro. Deixa esse braço. Eu não tenho força. Esse quadril é assim, velho. É isso aí. O cabelo tá na cara. Deixa eu tirar. Os dedos assim pra esse aqui. Os dedos assim? Isso. Cotovela. Um pouquinho mais. O outro olho. Isso. Puxa um pouquinho mais. A ponta da festa tá mirando onde? Sei lá. Você que puxou. Eu puxei, né? Eu tenho medo da minha unha. Não vai acontecer nada com você. Vai, sim. Esse braço primeiro. Se você puxar, ela vai fora. Ai! Nossa, pegou. Caralho! Gente, a menina tem 18! Tem 18! Sei lá. Agora vai zero. Você tem suas preferidas, né, Lucas? Bom, 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 amiga. Eu quero o Lucas ter as preferidas dele. Ai, eu fiquei até nervosa. Vai, amiga, vai. Assim? Não pra trás, ele rodar ele. Tá bom. Assim? Não. Assim? Tá bom. Roda ele. Isso. Não, achei muito top. Só o pessoal. Você tá puxando. Eu sei, eu tô puxando. Eu sei, eu tô puxando. 13, gente! Vamos continuar fazendo! Foi 13, beijinho! Tudo bem. É só você acertar porque eu tô feliz, amiga. Ai, gente, olha só que lindo, amiga, essa flecha! Você fez um 9! Que legal! Três dedos aqui debaixo. Pode chicar até o indicador e encostar aqui. A ponta do indicador. Vai fazer assim. Quem filma pra mim? Puxa, puxa mais. Mais, 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 mais. Encosta no rosto. Que medo! Não vai acontecer nada. Pede o olho esquerdo. Mais pra baixo. Não, sim, assim. Vamos atrás do azul. Falta. Falta. Aconteceu alguma coisa? Nossa! Uuuuh! Uuuuh! Eu tô muito boa! Eu tô muito boa! Eu tô muito boa! É, mas você fez errado, tá? Você tem que encostar aqui. Estica esse braço primeiro. Aí eu miro pra onde? Estica mais, mais, mais. Assim? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. A ponta da festa tá mirando onde? No meio. Mais pra baixo. Mais pra baixo. Aí. Boa! Boa! Foi nove, amiga! Nove! Eu sou a Kathleen Everton! Vai, amiga! Desce! Tu desce pra fechar! Fora! Fora! A ponta da festa se mirou onde a outra? Aí. No mesmo lugar. Uou! Mas ganhou! Ganhou! Vinte e dois sobre nós! Vinte e dois. Vinte e dois. A mesma população do Coutinho que esse. Amiga! E ele ganhou! Será que eu vou competir com o Coutinho? Mas... Só porque eu tenho medo não, Lucas. Eu não quero mais participar. Só três vezes, tá? Aí você vai esticar o braço inteiro. Não pega na festa nem nada. Esse tipo é esse, né? Também. Aí o braço esquerdo, estica primeiro. Primeiro estica o braço esquerdo. Não mexe no corpo. Vai, estica mais, estica, estica, estica. Agora eu vou colocar o gulho do lado do outro. E isso. Fecha o outro olho. A ponta da festa tá onde? É não. É assim. Isso. Só abre a mão. Mentira, é que não faz. Não. Eu não enxergo. Ah, eu sou cega. Eu também. Mesma coisa. Esse desse dedinho. É assim? É assim? É bem comadão? É assim? É assim? Não, mas não tem. Não, mas não tem. Deixa o esquerdo na ponta da festa 1. Não, não tem. Olha aí. Não, mas é por... Isa, eu tô contigo. Lá no encosta aqui. O que mais? Isso. Não mais pra direita. Aqui? Vamos ver que tá bem na rua. Aqui? Tá na parte? Isso. Aqui? Cinco pontos. Empatamos. Empatamos. Seis. Seis. Onde pegou a foto dela? Ali, né? Tá com seis, né? Tá com seis, né? Ela tá assim, gente. Que é a Luísa que ganhou. Quem tem medo, vai a Roma. Quem tem lancha, vai e não tem. Então é isso. O vídeo é esse. Quem vai escutar com os meninos vai ser a Lu do papá, que é com o Coutinho aqui. A gente pode assistir? Pode, pode. Vai ter aqui bancada, amor! Eu vou fazer pra vocês. A gente vai fazer a Lu. Eu vou colocar um look próprio pra esse dia. É, eu acho que vou. Tá, bem quieto, mas é verdinho. Eu vou fazer! Eu vou fazer! Então, gente, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Comenta. Ativa o sininho. Segue a gente nas nossas redes sociais. Compartilha com os amigos. Segue a minha inscrição. Segue a minha inscrição. Segue a minha inscrição. E as perdedoras também. Segue a Piora, a Piora. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.